Eu queria começar esse vídeo dividindo um sentimento com vocês. Depois do confronto contra o Flamengo, óbvio, a gente estava triste por causa da eliminação, mas eu fiquei muito triste também pela reação do torcedor do Atlético. Parece que aquela eliminação, ela mexeu muito com o brilho do torcedor atleticano, sabe? Parece que o torcedor atleticano nas últimas semanas, ele ficou muito afetado e assim. Isso é de cada um, não tem como eu avaliar. Mas depois desse jogo contra o Palmeiras, conversando com os amigos que foram na baixada, vendo os torcedores debatendo nas redes sociais, destacando a força da torcida, e deu para perceber na transmissão como a torcida foi relevante. Eu sinto que essa vitória contra o Palmeiras, ela é muito importante em relação ao campeonato, óbvio. Você ganhar uma semifinal de Libertadores, ou pelo menos você começar ganhando uma semifinal de Libertadores, é fundamental para um jogo que é sempre muito resolvido nos detalhes, e o Atlético nos primeiros 90 minutos, ou pelo menos como eu gosto sempre de ver, nos primeiros dois sets de quatro, ele sai ganhando. Mas eu acho que é uma vitória muito importante para a autoestima do torcedor atleticano. A autoestima para seguir competindo, disputando no Campeonato Brasileiro, na parte de cima, porque a gente não tem garantia nenhuma na Libertadores ainda, a gente não tem garantia nem na semifinal, imagina que a gente vai ser campeão. Então a gente precisa se classificar para essa próxima Libertadores através do Campeonato Brasileiro, e autoestima para o jogo de volta contra o Palmeiras. A gente tem o Fluminense no final de semana, se não me engano, mas terça que vem estaremos na Lens Park, o canal Três Pontos estará na Lens Park, para um dos jogos mais importantes da história do Clube Atlético Paralense. Pela segunda vez, o Atlético fica de um jogo a um jogo de uma final de Copa Libertadores. Em 2005, deu tudo certo, o time chegou na final. Vamos ver se em 2022 também. Mas eu acho que foi uma noite legal, foi uma noite de Copa muito legal. O torcedor do Atlético está feliz, o torcedor do Atlético está contente, o torcedor do Atlético está vivo. A mística da Baixada está viva. E eu quero bater muito nessa tecla da Baixada, porque a Baixada foi muito importante, o torcedor do Atlético foi muito importante. Para para pensar, gente. 20 jogos invictos, fora de casa na Libertadores. A gente está falando de um Palmeiras grande, a gente está falando de um Palmeiras enorme, de um trabalho gigante do Abel. E dentro dessa invencibilidade de 20 jogos, a gente fala de Grêmio na Arena do Grêmio. A gente fala de River Plate na Argentina. A gente fala de Libertar no Paraguai. A gente fala de Atlético Mineiro duas vezes no Mineirão. A gente fala de São Paulo no Morumbi. A gente fala de jogos grandes, de estádios grandes, de torcidas grandes. Mas foi na Baixada, que certamente é um dos estádios mais marcantes que se tem no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, que esses 20 jogos eles iriam acabar. Esses 20 jogos eles não existem mais. O Palmeiras, ele perde algo para se apegar para a sequência. E o Palmeiras é um dos nossos principais rivais. Sabe? O Palmeiras é um dos nossos principais rivais. Repito, não inimigo. Rival. Porque, assim, eu acho que o sentimento que ficou muito claro na Baixada, conversando com amigos atleticanos e palmeirenses, vendo a entrevista do Abel, vendo a entrevista do Filipão, vendo o comportamento dentro de campo é de respeito. Independente de quem passar, existe uma demonstração de respeito muito grande pelo outro. Existe uma demonstração de respeito muito grande pelas instituições, pelos trabalhos que são feitos, pelos profissionais que ali estão. Não precisam de um clima quase bélico. Não precisam de provocações desnecessárias. O futebol é bem maior que isso. E o futebol viveu uma grande noite. A Arena da Baixada viveu uma grande noite. O torcedor do Atlético viveu uma grande noite. E viu o time disputar um grande jogo. O torcedor que estava desconfiado, ele foi para a Arena da Baixada com a intenção de cantar, de apoiar. E eu vi uma postura até diferente da torcida na transmissão. Óbvio que não dá para tirar 100% de conclusão, mas deu para ver a torcida cantando forte desde o começo do jogo. E o time dando uma resposta muito legal. O primeiro tempo do Atlético contra o Palmeiras foi o melhor tempo do Atlético na temporada. E se a gente levar em consideração os fatores. Tamanho do jogo, dificuldade do adversário, maneira como o Atlético jogou. A postura do Atlético foi muito boa. A postura do Atlético foi lutar por cada bola. Dividir cada bola. Talvez o Palmeiras não estivesse esperando essa postura. Se o placar fosse em relação à postura, o Atlético golearia o Palmeiras. É até estranho ver o Palmeiras não competindo como em outros momentos a gente viu. Eram Palmeiras que pareciam um pouco sem alma. Podia estar sentindo falta dos jogadores que não estavam presentes, Danilo Scarpa principalmente. Mas acho que isso não é uma desculpa. E eu acho que parte da falta de desempenho do Palmeiras também tem a ver com a sobra de desempenho do Atlético. O Atlético jogou muito bem. A gente via no primeiro tempo o time pressionando alto, pressionando de maneira muito bem definida. Os laterais do Palmeiras eram marcados pelos nossos pontes. Canob e Vitinho taticamente muito bem. Aí você tinha o Roque dividindo com o zagueiro. Sempre quando o Murilo tinha a bola ele tentava tirar o Gomes. Quando o Gomes tinha a bola ele tentava tirar o Murilo. O meio campo que muita gente questionou, inclusive eu, mas eu pedi. Vamos dar o benefício da dúvida para o Filipão. A gente viu o Alex Santana anulando o Gabriel Menino. A gente viu o Fernandinho grudando no Zé Rafael. Em algum momento eu até temi pela capacidade física do Zé Rafael, mas o Fernandinho foi muito bem. Para mim um dos melhores do jogo. E você tinha também o Hugo Moura marcando o Rafael Veiga. Obrigando o Rafael Veiga a se movimentar. Obrigando o Rafael Veiga a sair de uma zona de conforto. Porque o Hugo Moura, antes da expulsão, e a gente vai falar da expulsão, ele vinha de uma sequência muito boa contra a Rascaeta e o Rafael Veiga. Então assim, é um jogador que está em um nível muito bom. É legal a gente destacar que tem um substituto à altura, sabe, para o jogo de volta, mas fez um primeiro tempo muito bom. E a defesa levava ampla vantagem. O Abner anula com facilidade o Dudu e o Kelvin faz uma partida gigante contra o Rony. Sabe? Então os dois laterais que a gente tinha medo de ver esses pontos do Palmeiras jogando nas costas deles, os dois fazem uma partida muito boa, mas o primeiro tempo de ambos foram, assim, gigantescos. A gente vai fazer até um vídeo para destacar a atuação dos dois, porque realmente foi uma atuação muito grande, tanto de Kelvin quanto de Abner. Mas o primeiro tempo foi soberbo dos dois. E na defesa também, a dupla de zaga, tirando duas bolas pontuais ali, um erro do Hugo Moura e um erro do Canobi na saída de bola. Thiago Heleno e Pedro Henrique também controlaram muito bem o Flaco Lopes. Quase marcou, mas foi graças a um erro de saída de bola. Não foi, assim, um Palmeiras construindo e achando espaço. E a gente fez o gol no primeiro tempo, né? O Atlético, ele cria várias oportunidades no primeiro tempo. O Atlético ataca pela direita, ataca pela esquerda, ataca pelo centro. Tem o Fernandinho ali distribuindo bola, sempre ativando os lados do campo. O Alex Santana infiltrando bem. Os pontas, que sem bola, abriam bastante para acompanhar os laterais do Palmeiras. Com bola, vinham para dentro e deixavam o corredor com os laterais. Então, tinha alguns momentos que o Atlético estava atacando com seis, sete jogadores na última linha do Palmeiras, gerando superioridade numérica, mesmo não tendo terãs. Nas bolas longas, quando o Atlético optava por lançamentos, que eu acho que no segundo tempo a gente até exagerou nas bolas longas, mas no primeiro tempo foi, assim, super controlado. Quando o Pedro Henrique e o Thiago Heleno lançavam, Canobio e Vitinho incomodavam muito a hora das rebatidas dos jogadores do Palmeiras. Canobio e Vitinho, acho que com bola e sem bola fizeram o primeiro tempo muito bom. Canobio competindo bastante, o Vitinho conseguindo explorar profundidade, levando vantagem ali na disputa com o Marcos Rocha. E o lance do gol, assim, é uma jogada que demonstra muito isso, né? Você tem o Kelvin achando Canobio no corredor central, Canobio mostrando capacidade de conexão, capacidade de diálogo muito boa, devolvendo para o Kelvin na ultrapassagem. O Kelvin cruza, o Vitor Rocha mostra que é craque, absurdo, joga muito. Pega a bola, dá para o Alex Santana, e o Alex Santana faz um belo de um gol. E eu já tinha falado desde o jogo contra o estudiante. A gente precisa da infiltração do volante, a gente precisa da infiltração do volante, a gente precisa da infiltração do volante. O volante infiltrando, esse fator surpresa, esse fator que, por ter muitos jogadores atacando a última linha do Palmeiras, acabou ficando o Alex Santana contra o Marcos Rocha. E o Atlético, ele conseguiu a vantagem. Uma vantagem numérica, uma vantagem física, uma vantagem técnica. E a sensação que a gente sai do primeiro tempo é, poderiam ter outras chances de gol. O Atlético poderia ter saído com um, dois, três gols com facilidade, porque o time construiu para isso, porque o time se impôs. Eu acho que é um termo muito interessante para a gente usar. O Atlético, ele conseguiu se impor no jogo. Se impor. Aí você volta para o segundo tempo, e o Atlético, ele mostra aquela dificuldade. O Atlético não é o mesmo time no segundo tempo. Eu estava imaginando ali que, a partir de 15, 20 minutos, o time ia conseguir reagir. O time até se defende bem, consegue controlar bem esse ímpeto inicial do Palmeiras. Muitas bolas cruzadas. Thiago Heleno e Pedro Henrique vão muito bem. Mas quando a gente imagina que o time vai dar uma resposta, tem a expulsão do Hugo Moura num lance que muitos acharam falta no Hugo antes. Eu confesso que eu não tenho certeza. Mas o Hugo acaba metendo a mão na bola, não confia na transição defensiva do Atlético. Realmente, o Palmeiras ia pegar um time bem exposto e acaba expulso. O Filipão, ele mantém a estratégia, mas basicamente os jogadores, eles ali se defendem. E o jogo vai passando, vai passando. O Filipão bota uma série de atacantes no final. Tem até um contra-ataque ali bonito, que o Vitinho acaba perdendo o gol quando o Atlético já tinha menos um. Se fosse o Atlético de 2021, eu acho que o Atlético, o Vitinho, ele teria feito o gol. Mas de maneira geral assim, a gente sempre fala das quatro fases do jogo, né? Mental, técnico, tático e físico. Fisicamente, o Atlético disputou cada bola. Cada bola. Se mostrou inteiro. Tanto que as substituições foram acontecer depois de 40 do segundo tempo, quase. Muitos consideraram o erro. Acho que o Filipão, ele tinha ali a situação controlada. Se sai um gol, talvez a cobrança teria sido maior. Mas fisicamente, o time se mostrou muito capaz. Até mesmo o Fernandinho, que é um jogador que a gente tem algumas dúvidas quanto a isso. Foi muito bem. A gente, tecnicamente, fez um bom jogo. Criou várias oportunidades. Conseguiu se encontrar, se sobressaiu ao Palmeiras nesse quesito. Taticamente, acho que a gente fez um grande jogo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Principalmente, o nosso setor ofensivo no primeiro tempo foi muito bem, taticamente. E assim, mentalmente, eu senti que o Furacão, ele estava ali. Não era um Atlético frágil, não era um Atlético qualquer. Eu senti que o Furacão estava ali. E foi muito bom ver o Furacão de volta. Ver a atmosfera da arena, que eu vou bater nessa tecla, ver o Furacão de volta. Ver o Furacão vibrando, o time jogando junto com a torcida. A torcida reconhecendo o tamanho do Furacão para essa temporada do Atlético. E o Atlético disputando um grande jogo. Que delícia disputar jogo grande. É um jogo que traz nervosismo, é um jogo que traz ansiedade, é um jogo que traz um frio na barriga. Eu saí do jogo com um aperto no peito depois de nove horas de live. Mas o que eu posso falar para vocês com toda certeza do mundo é que o Atlético, ele está muito vivo. O Palmeiras também está vivo. O Palmeiras tem toda a condição de se classificar. Mas vamos cobrar caro. A gente vai cobrar caro se realmente a gente não se classificar. A gente, na real, vai vender muito caro essa classificação. Mas a gente vai para o Allianz com a vantagem. A gente vai para o Allianz com o desejo de sonhar cada vez mais alto. Eu nunca vou esquecer quando o Filipão chegou e falou que chega para fazer esse grupo sonhar. E acho que esse grupo, essa torcida, esse clube, todos estão sonhando. Vamos para o Top 5? Quero que vocês deixem o Top 5 de vocês aqui embaixo. Cara, é difícil hoje. Muita gente jogou bem, cara. Muita gente jogou bem e muita gente boa vai ficar de fora. Eu vou começar no 5, no Pedro Henrique e no Thiago Heleno, 5 e 4. Acho que a zaga foi muito bem. Acho que não foi aquele jogo fenomenal, mas acho que a zaga controlou as ações muito bem. Pedro Henrique saltando mais pressão, Thiago Heleno ficando mais na sobra. Mas o Pedro, os últimos jogos grandes do Pedro, Estudiantes, Flamengo, Palmeiras, são de um nível muito bom, mas acho que tem muito ali do Thiago Heleno. Então vou botar o Thiago Heleno em quarto. Eu vou botar o... Só que o Alex fez o goon, né, velho? Mas eu não vou botar o Alex, mano. Eu gostei muito do jogo Fernandinho. O Fernandinho ali contra o Zé Rafael, pegando a bola, tirando o jogo da pressão. Eu vou botar o Fernandinho em terceiro. Gostei muito, acho que foi um líder ali técnico, foi uma referência técnica. O Atlético pegava a bola, procurava o Fernandinho. E os dois melhores acho que foram os dois laterais. Sinto pena de não citar o Bento, sinto pena de não citar o Vitinho, o Vitor Roque, o Alex Santana. Todos os jogadores que foram muito bem. Mas acho que pra completar esse Top 5 eu dou dois pro Kelvin, que participa do lance do gol. Faz um jogo muito bom na segurança do Rony. Aí vocês sabem que o primeiro vai pro Lab, nem esquece. Valeu, tamo junto. Um forte abraço, daqui a pouco tem live, hein.